Fala, meus queridos! São seis horas e três minutos e vamos começar o dia com o pé direito. Vazou mensagens, deu ruim pro Lula. A casa caiu. O Xandão não está gostando nada do que está acontecendo. Eu vou mostrar pra você essa mensagem que vazou e realmente bota um checkmate no que está acontecendo nessa CPMI do dia 8. Bota aí um questionamento onde o povo brasileiro vai ficar de olho aberto. E também vou colocar aqui algo que o Alexandre Moraes, o Xandão, não está gostando nada disso. Mas tem uma matéria de esquerda dizendo que não estaria surpreso se Bolsonaro não for preso. Está se falando? Até que tem muita gente aí que não quer a prisão do Bolsonaro. Olha, fique até o final porque vai ser mais um daqueles vídeos, né? Que você vai sair daqui entendendo muita coisa. Galera, se você não está aqui inscrito no nosso canal ainda, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal e faça esse favor. Compartilhe esse vídeo para todo lado. Para que nós possamos lutar pelo nosso Brasil. Precisamos nos unir, precisamos estar fortes, saudáveis e lutar pelo nosso Brasil. Vamos direto ao assunto porque nós não temos muito tempo a perder. Olha só essa matéria aqui na grande mídia. Vamos lá. A CNN teve acesso a mensagens trocadas após os ataques de 8 de janeiro entre o então secretário de Planejamento e Gestão da BIM, Leonardo Singer, e o então diretor da agência, Saulo Cunha. Pessoal, você lembra que a mensagem, o vídeo que foi vazado, que foi a queda dos GDias, também saiu da CNN. Agora a CNN tem uma mensagem vazada de dois grandões ali dentro. E eles falam algo, não sei se você já ouviu. Quem é que já assistiu esse vídeo? Bota duas mãozinhas aí, a mãozinha rosa. Vamos lá. Quem não assistiu, não tem problema, você vai assistir agora. E quem assistiu, agora nós vamos analisar juntos. Mas no finalzinho tem essa matéria da esquerda que acredita que Bolsonaro não será preso. Sim, ele diz que sabia do risco de vandalismo e que a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios foi facilitada. Vamos ver. Sabia do risco de vandalismo e a entrada do pessoalzinho dos vândalos foi facilitada. Foi facilitada. Não é o que nós, a direita, a oposição, vem dizendo desde o começo? Que se nós sabemos o que aconteceu, sim, tem pessoas inocentes que nunca deveriam estar sendo presas, também tem pessoas culpadas que deveriam estar sendo investigadas. Isso é fato. Isso a gente sabe. Mas o que nós temos questionado e precisamos de uma investigação é para saber se foi facilitada a entrada, se foi uma simples negligência na incompetência desse governo ou se não somente ele facilitou, mas ele ajudou realmente. Então isso que tem que ser investigado. E olha só, vamos lá direto. No 8 de janeiro, às 11h15 da noite, Saulo Cunha envia mensagem ao Leonardo Singer e diz Estamos cobertos. O ex-secretário responde afirmando que, a princípio, sim. Precisamos agora apresentar aquele material ao G. Dias, em referência ao então ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Singer, então, diz Mas, de alguma maneira, temos que dizer a ele que alguém, colocou um S ali, da equipe dele, facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde armamento estava armazenado. Não é fácil. Alguém dos seus facilitou. Não é? Não eram que eram todos bolsonaristas, bardeneiros, golpistas, terroristas? Mas, entre eles, aquela conversa secreta, aquela conversa entre os grandes, alguém facilitou. Nós vimos um vídeo na CNN, alguém abrindo a porta. E nem é fácil achar isso. Uma hipótese forte é a coordenação entre gente do GSI e gente da manifestação. E completa dizendo, claro, insinuar isso tudo com muita leveza e sabedoria. No dia 9 de janeiro, um dia após os atos criminosos, o ex-secretário encaminha outras mensagens a Saulo Cunha. G. Dias está sendo fortemente atacado, assim como o GSI. Nós aparecemos de tabela. Narrativa pode mudar contra nós. Saulo concorda. Leonardo, então, diz Precisamos nos blindar de todas as formas, mas sem relar no G. Dias. Recomendo conseguir um espaço com algum figurão do Ministério da Justiça ou assessorismo. Uau! Isso aqui, pessoal, é tipo coisa de máfia. É aquela coisa assim que você vê naquele filme do Poderoso Chefão. Coisa de quadrilha. E você vê, eu não sei se você reparou, ele se preparando para usar o G. Dias como boi de piranha. É uma coisa que muitos já têm falado por aí, muitos analistas, eles têm visto que o PT, quando vê que a água vai bater no bumbum, eles vão pegar o G. Dias e vai ser boi de piranha. Vai ser boi de piranha. Eles sabem isso. Então, a gente está vendo isso acontecer. Olha como eles estão se comunicando. Olha toda a falcatrua aqui na nossa frente. Vamos lá. Alexandre de Moraes e entregar o trabalho todo. Saulo Cunha responde, dizendo que o Ministério já estava sabendo, mas concorda que teria que reforçar. Singe responde, mas para proteger a agência de qualquer ilação ou ataques estranhos. Estávamos sabendo também que o povo desceria a esplanada para vandalizar, mas temos um material que está ficando quente demais nas nossas mãos. Temos que entregar, de preferência, a uma autoridade que nos dê suporte posteriormente. Procurado pela CNN, Gonçalves Dias não respondeu. Já o leu... Ele tem material quente. Ele tem um batom na cueca. Ele tem a prova. Lula, sua casa caiu. A narrativa de que era tudo Bolsonaro, que eram todos terroristas, caiu. 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 Ele tem um batom na cueca. Ele tem. Ele tem ali com ele. Aducinja e Saulo Cunha disseram que não irão se manifestar. Claro que eles não vão se manifestar. Obviamente que eles não vão se manifestar. Mas por quê? Ele diz que tem algo quente que vai ser usado na hora certa, quando tiver um certo apoio. Algo quente. O que é isso que ele tem? Ele tem as provas. Ele tem o batom na cueca. A pergunta é, essas provas mostram que o governo foi incompetente? Essa prova mostra que o governo simplesmente não fez nada? Ou essa prova mostra que o governo facilitou, ajudou, ajudou a acontecer o que aconteceu? E temos mais aqui. Por exemplo, olha o que aconteceu aqui. Vamos lá. que nós temos que ter certeza se haviam outras câmeras no entorno do Ministério da Justiça. Eu gostaria de pedir para que disponibilizasse o vídeo porque eu solicitei a minha equipe que andasse no entorno do Ministério da Justiça e fotografasse todas as câmeras que eles encontraram. Olha isso. essa foi a única câmera que foi enviada pelo Ministério da Justiça. Essas outras câmeras não são do Ministério da Justiça, mas também poderiam contribuir com a SCPMI, são do Ministério da Infraestrutura. Essas já são do Ministério da Justiça. Mais uma do Ministério da Justiça que não foi disponibilizada para essa CPMI. Mais uma outra Câmara do Ministério da Justiça, que não foi disponibilizada. Outra Câmara do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais uma Câmara do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais outra! Mais outra Câmara do Ministério da Justiça que não nos chegou. Mais uma Câmara, meu Deus do céu, do Ministério da Justiça que não chegou até essa CPMI. Outra Câmara que não chegou até a gente. Mais uma Câmara do Ministério da Justiça que Flávio Dino está escondendo dessa CPMEI. Mais uma câmera que não nos chegou. Outra câmera do Ministério da Justiça que... Pessoal, o que eles estão escondendo? O que eles estão escondendo? O que você acha? Vai no comentário e diz para mim o que você acha que é esse batom na cueca que eles falaram que tem. O que você acha? Vai lá e coloca ali. O que você acha que é esse batom na cueca? Aí, eu tenho que ver isso aqui. O famoso faz-me rir. Olha o famoso faz-me rir aqui. Olha isso aqui. Bolsonaro está perdendo prestígio entre seus eleitores, entre os que votaram nele e entre a sua base. Realmente está perdendo prestígio. Eu fiz um vídeo foi ontem para vocês, não sei se você assistiu, mas eu mostrei ali realmente o que acontece. Eles querem... A matéria que vazou aí para Grobo dizia que eles querem sangrar o Bolsonaro. Ou seja, fazer com que Bolsonaro perca toda a popularidade. Isso que eles fazem com o touro naquela tourada. Eles sangram o touro para ficar mais fraco. Então, eles querem enfraquecer o Bolsonaro politicamente, para que eles possam, então, prendê-lo. Só que a própria grande mídia fez uma pesquisa e 98% das pessoas que votaram no Bolsonaro continuam apoiando o Bolsonaro. Então, nós perdemos 2%. Só que das pessoas que não votaram para o Bolsonaro, eu tenho a certeza absoluta que o número de pessoas que votariam, votariam para o Bolsonaro agora, ou que são contra essas injustiças ao Bolsonaro, eu dizia que é muito maior do que 2%. Entendeu? Então, a popularidade do Bolsonaro continua intacta. Tem alguns youtuberzinhos covardes que já estão pulando do barco porque estão vendo uma outra oportunidade em caso o Bolsonaro seja preso, eles pulam para o outro lado. E isso, esse tipo de canalzinho, eu já vazei deles faz tempo. Não adianta você assistir esse tipo de canal porque você realmente não vai absorver nada ali que seja de bom para você. Então, a gente tem que abrir a nossa mente para entender o que está acontecendo. Mas o Lula, ah, meu amigo, o Lula, ele está aqui, super popular. Olha isso aqui. Olha a popularidade do Lula. Olha isso, não vou nem botar a música, mas olha isso, olha a popularidade do Lula. Olha quantas pessoas que tem ali fora. Olha a popularidade do Lula. Aí eles vão e fecham a câmara, está vendo? Fecham. Olha como é que parece ser muita gente, né? Vamos lá voltar aqui, vamos lá. Olha só como é que parece ser muita gente. Peraí, peraí. Olha, você vê, aqui o câmara deu mole, né? Porque aqui você consegue ver que não tem ninguém. Olha, não tem ninguém. Aí, essa parte aqui é onde o câmara normalmente corta. Ele corta aqui, corta. Aí aqui, olha só que multidão de gente. Uau! Multidão de gente. Ou seja, o Lula não tem ninguém indo atrás dele. Basicamente isso. O Lula tem os militantes petistas, que eu falo pra você que, poxa, queria eu ter um desse de estimação, porque eles defendem um dono como um pitbull. Então ele tem esses militantes. Mas a maioria das pessoas que votaram no Lula, eles não têm amores pro Lula. Eles foram enganados para ter nojinho estético do Bolsonaro. Então é isso que aconteceu. Então agora, vamos ao mais importante, pessoal. Nessa questão aqui, o mais importante no momento, que é o que a gente falou hoje da situação do Bolsonaro. Olha isso aqui e nós faremos um giro de notícia. Olha isso aqui. Vou tentar voltar aqui pra você ver melhor. Eu acho que você tá conseguindo ver legal agora. Olha aí, ó. Começou a campanha para que Bolsonaro não seja preso. Olha isso aqui. é uma matéria de esquerda do tal do Ricardo Noblat dizendo que já, olha isso, já começou a campanha para Bolsonaro não ser, não seja preso. Olha o que ele diz. No país da Jabuticaba tudo é possível. Ou seja, ele tá fazendo isso aqui com muito receio, com muito medo, porque ele quer a prisão do Bolsonaro. mas ele já não acredita que a prisão será feita. Ele acredita que Bolsonaro não será preso. Quem é que tá aqui e você acredita que Bolsonaro não será preso? Coloca aí três mãozinhas rosas aí, três mãozinhas. Você não acredita que ele será preso. Você fala, Fábio, eu gosto muito do Bolsonaro, mas eu acredito que ele vai acabar sendo preso. Coloca uma mãozinha só. Vamos ver aí como é que tá a cabeça das pessoas. Esse esquerdista que odeia o Bolsonaro ele já começa a acreditar que Bolsonaro não será preso. E aqui na matéria ele fala umas coisas interessantes que eu quero divulgar com você. Vamos lá. De fato, nem todo mundo em Brasília vê a prisão de Bolsonaro com bons olhos. Fora de Brasília, nem todo mundo vê. E fora do Brasil, também não. Em Orlando, onde Bolsonaro se refugiou antes da tentativa do golpe do 8 de janeiro, todos os seus vizinhos não veriam com bons olhos uma eventual prisão dele. Então, olha o que ele fala aqui. Nos Estados Unidos não veriam bem a prisão do Bolsonaro, em Brasília, fora do Brasil, nem todo mundo. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. É cedo para saber se Cristiano Zanin, a sensação do Supremo Tribunal Federal, é um dos ministros da mais alta corte que é contra a prisão de Bolsonaro. Olha isso. Você sabe que o Zanin, nas últimas duas, nas últimas quatro ações que ele votou, ele não votou com os progressistas. Ele votou diferente dos progressistas. Fazendo assim com que muitas pessoas abrissem os olhos. Tanto é que agora esse tal de Noblat está aqui dizendo o seguinte, que talvez o Zanin seja alguém que venha votar para Bolsonaro não ser preso. Olha o que ele está falando aqui. Há outros ali que são contra. deve estar se referindo o André Mendonça, o Cássio Nunes e, no caso, o Zanin. Alegam que a prisão poderá fazer o Bolsonaro um mártir e dividir ainda mais o país. Não será surpresa se Zanin pensar assim. Olha isso. Então, muitos juízes, de acordo com esse esquerdista ali na Suprema Corte, eles acham que o Bolsonaro vai se tornar um mártir se eles o prenderem. Então, é aquela jogada de tentar sangrar o Bolsonaro. Porque senão ele vira um mártir. Mas eles viram que aqui nos Estados Unidos essa jogada contra o presidente Donald Trump o fez um mártir. o presidente Donald Trump, que estava disputando para a eleição, agora já ganhou com facilidade. Tanto é que ele nem participa mais em debates. Vamos continuar. Adiante-se, porém, que mesmo dentro do PT tem gente contrária à prisão e pelos mesmos motivos. Da justiça, diz-se que ela é cega ou que deveria ser, aplicando a lei sem fazer distinção. Mas, consequência, a justiça levanta a venda. Olha ao redor, distingue. Bolsonaro poderá ser absolvido por excesso de provas contra ele. Ou seja, aqui ele faz uma ironia dizendo que Bolsonaro pode ser absolvido. Aí ele brinca com excesso de provas contra ele. Não existe nenhuma prova contra o Bolsonaro. Todas as narrativas caíram-se por terra. A testemunha é um tremendo de um salafragem, um vagabundo, é um hackerzinho de araque. Logo, mensagem de texto, disse-me, disse, não tem nenhum batom na cueca, não tem nada que comprove que Bolsonaro fez A, B ou C, uma vírgula de coisas erradas. não existe isso. O que existe são narrativas. As pessoas têm que entender isso. E eu explico para você. As pessoas falam, Fábio, como é que a gente faz para lutar para que Bolsonaro não seja preso? A melhor coisa que você e eu podemos fazer é abrir a mente da população brasileira. Porque eles, o sistema, está de olho na população. Se a população se esfria, se realmente eles sangram o Bolsonaro e enfraquecem o Bolsonaro politicamente, certamente o Bolsonaro será preso. As pessoas entram no canal e falam assim, mas Fábio, é todo dia a casa caiu, todo dia isso e aquilo. Mas é uma briga todo dia. Amanhã é um novo dia. Amanhã nós teremos que vencer uma outra batalha. Parece que vocês estão dormindo. Todo dia é uma casa que a gente tem que derrubar. Todo dia é uma vitória que nós temos que ter. Porque a tentativa de prender o Bolsonaro são todos os dias. Cada dia que passa sem a prisão do Bolsonaro é mais um dia de vitória de cada um de nós. Então nós precisamos lutar todos os dias. Abrir a mente de cada pessoa, até mesmo o esquerdista, já começa a ver a possibilidade do Zanin ser contra a prisão, de outros ministros serem contra a prisão, de que muitos na própria esquerda têm medo porque fará do Bolsonaro um marte. Se o Bolsonaro hoje é o mais popular, imagina tornando-se um marte. Seria um super duper popular. Então é certo que eles estão com medo. Isso aí eu posso dizer que é até inteligente da parte da esquerda ter medo de fazer tal falcatrua ao Bolsonaro. eu sou aí e vou ter que concordar. Vou ter que concordar. Vamos lá. MP da Itália aprova envio de imagem de hostilização contra Bolsonaro. O Ministério da Justiça informou o Poder 360 que ainda não tem previsão de receber as imagens. Pedido foi feito há um mês e meio. O que você acha que vai mostrar nessas imagens? Isso é se chegarem. Eu acho que como um analista nós temos que ver as imagens para depois julgar. Nós não sabemos o que tem na imagem. Mas por tudo que foi falado o que vocês acham que tem nessa imagem? Quem tem que ser preso é ele diz Flávio sobre chefe da PF. O chefe da PF um tremendo de um melancia ele diz que Bolsonaro tem que ser preso. E aí o filho do Bolsonaro diz preso tem que ser ele. esse é o problema. Por exemplo o governinho aí o desgoverno Lula diz que esses militares polícia federal e etc não deveriam entrar na política. Deveriam estar fora dessa jogada. Mas aí você vê o cara entrando na política e ninguém fala nada. Melei lidera mas pesquisas indicam o segundo turno na Argentina. Bom, é muito difícil de ganhar no primeiro turno mas vamos torcer para o Bolsonaro o argentino ganhar e mudar totalmente a geopolítica aí na nossa América do Sul. Vamos torcer para isso. Lula ajuda peronismo na Argentina e recebe Sérgio Massa. Eu não acho que a visita com Lula seja ajuda. Simplesmente vai denegrir a imagem de qualquer pessoa que se aproximar ao Lula. Trump desta foto desde foto do fichamento a campanha arrecada 35 milhões. Então arrecadou 35 milhões com a foto. Você sabe que o Trump fez a foto proposital para realmente usá-la para a sua própria campanha. Papa Francisco é criticado após dizer que jovens russos são herdeiros da Grande Russa. Quer dizer nunca escondeu que esse Papa é um tremendo de um comunista apoiador de Lula apoiador de Dilma apoiador de Putin. Quer dizer é um cara desculpa aos católicos né isso aqui é matéria Felipe Neto diz que Lula cometeu erro imperdoável é aquele erro do supostamente Zani. Tá aí galera 22 minutos Deus abençoe todos vocês que vocês tem um dia maravilhoso se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp entra no nosso grupo de WhatsApp porque lá você pode falar comigo você pode colocar os vídeos mas antes de você colocar coisas entenda as regras do grupo entenda porque nós temos as regras todo mundo respeitando as regras nós teremos um super grupo Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo no próximo tchau tchau